Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e enfrentar o chefão Vamos à busca, vamos à briga, vamos abrir o baú de jogos E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trove E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a atualização da semana Então vamos começando aqui falando sobre os peixes Agora os peixes tem peso e tem como você pegar troféu dos peixes Sabe aquele troféuzinho que você coloca pra decorar sua casa e tal? Por exemplo esse daqui, vou mostrar um lugarzinho secreto aqui que eu tô colocando as minhas coisinhas Tá vendo? Tipo esses troféuzinhos aqui Você vai pegar dos peixes e colocar, só que não é tão fácil não Eu tive que pescar 50 vezes até catar esse peixinho aqui, o mais básico Aí você cata ele ali, o troféuzinho, agora ele tem o peso, tá ali do lado ali ó 8.15 e B, não sei qual que é a unidade de medida disso daqui, mas tudo bem E aqui ó, esse aqui é o normal, tá vendo? Ele é pequenininho e tal E esse aqui é o, digamos assim, raro né, entre aspas Pra você pegar o troféuzinho Então vamos aqui ó, vamos subir Eu espero que não pegue o sol do cachorro latindo, mas tudo bem Vamos aqui ó, aí a gente vai destruir o peixe Então lembrando que não é tão fácil pegar não, eu usei acho que umas 50, 60 isca Nessa média aí, vamos quebrar aqui ó Tá vendo ó, vai dropar esse troféuzinho do peixe aqui ó Então vamos usar Vamos quebrar né Ó, pode ver que o outro aqui ó, não aparece nada, o outro normalzinho Deixa eu já quebrar também E colocar aqui na minha sala aqui ó Colocar aqui Agora a gente tem um quadro do peixinho, tá vendo ó Eu fico imaginando se a dificuldade dos peixes raros É, vai ser a mesma tipo desse peixe aqui Por exemplo, esse peixe é o mais básico, tá ligado? O mais fácil de pegar E demorou pra me pegar ele com o troféuzinho Imagina os raros né Só se os raros, você pega e ele já vem com o troféu né Mas não fiz o teste ainda, não consegui pegar nenhum raro Depois eu vou fazer esse teste, beleza? Então vamos voltar lá em cima Vamos subindo aqui Bonitinho, agora vocês sabem meu lugar secreto Eu digo guardo as coisinhas E o que mais que chegou aqui? Deixa eu pegar minha colinha Ah, auras das armas, tá vendo aqui ó Agora a gente aperta Aqui ó, Y Vai no estilo Vai na última opção lá embaixo Aqui ó, Radiante Auras Aperta aqui Ó, agora tá mostrando aqui as auras que eu tenho Agora tipo, digamos assim, que é colecionáveis É, adicionado três auras novas Uma de neon Tá falando na descrição lá Que é cinquenta Depois que você pegou cinquenta almas do Dragão de leão Libera ela E eu tô com cem e não liberou Eu acho que tá bugado Pelo menos eu acho né Se vocês pegaram Por favor, deixem nos comentários Ok E chegou duas também Uma é somber Não sei o que E a outra é de coração É... Tá falando que dropa Quando você tá se aventurando Deve dropar Igual o payblock E o miaut lá Você tá lá matando o bicho De repente vai cair A aura que a gente pega E vai pra esse colecionável Mas eles não dão nada de master rank Tá vendo ó Master points no caso Dá zero E agora Antes ele era Aleatório Quando você tentava mudar A aura da sua arma Então aqui ó Por exemplo Tá de fogo né Peraí Não é aqui Aí Ó Foi pra de gelo Foi pra de raio Da caveirinha Foi pra aquela rosa lá Que fica pulando umas letras japonesas Se não me engano E voltou pra de fogo Então ó Gelo Agora tem uma ordem certa Tá vendo ó Ficou melhor assim Porque agora a gente já tem um controle Pra não ficar gastando tanto um glim A toa né E que mais chegou Ah Vamos apertar aqui ó Barra welcome Agora as call chest foram randomizadas Agora sim chegou os toros A turma tinha falado nos comentários Que tinha chegado o toro No No Na atualização passada Eu falei que não tinha visto nada Nas informações da atualização E agora sim que chegou Tá vendo ó Depois eu vou até abrir Trinta caixinhas Pra tentar pegar esse toro Tem o toro de fogo E o toro de gelo Eu vi só o de gelo Mas eu acho que o de fogo Deve ser mais interessante E que mais que chegou aqui Cabelos Vamos lá pros cabelos Chegou novos cabelos aqui ó Deixei até separado certinho Vou daqui ó De lado Tem esse aqui ó Um negocinho na orelha Aí vai mudando ó Tem esse belo Topete Um topete misturado com moicano Vai um quilo de gel Pra colocar isso no cabelo Esse aqui Deixa eu mudar aqui do lado Coisinha feia Aí tem vários aqui ó Chegou novos cabelinhos aí Então você pode Dar uma olhada E ver se fica interessante Com o seu personagem Só tô dando uma olhada Pra vocês ó Esse aqui Acho que é só daqui Pra cá Não foram muitos não ó Deixa eu ver Deixa eu esse topetão aqui Só pra brincar Colocar aqui Pronto Não chegou mais nada De importante Então vou ficando por aqui Espero que tenha ajudado Informado certinho Não esqueça de avaliar o vídeo Deixando seu like E seu comentário Beleza galera Então vou ficando por aqui Falou Fui Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Comentário favorito Beleza Isso ajuda demais No crescimento E divulgação do canal Siga a gente Nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima